Obrigado. 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 um o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? Se não me engano, você vai comprar um bão para ver. O que é? Eu vou comprar um bão para ver. Certo? O que é isso? Aqui é o bão? Sim, o bão. Ah, é? Ah, é isso? Então, quando você vai ver, a bão é a bão. Aqui também tem a bão de bão. Sim. Sim Agora se você quer ir para a你可以? Aqui a gente não está, já não está no grau Não está, não está na vanha Sim, não está na vanha Então, 11月hã, faze uma nova O que você quer ir para a forma? Não está bem, não está na vanha Não está em casa, não que eu não estou aqui Se inscreva no canal. Não. Não.